Olá, bom dia, sou o pessoal. Hoje é sexta-feira. Fala seus depoimentos na Polícia Federal. Hoje é dia, vai faltar pay-per-view. Eu sempre tenho dito que a Polícia Federal vai ganhar muito dinheiro quando meter um pay-per-view de depoimento na PF. E hoje são 14 depoimentos de bolsonaristas na Polícia Federal. Bom dia pra você que está aqui no nosso Rolê ICL. São 11 horas e 41 minutos, porque agora o horário do programa é a hora que os outros terminarem. É uma festa. O André Campedelli fala, a Maicon da Cobra, a Gabriela Varela fala o programa de 3 horas. Mas tudo bem. Estamos começando o Rolê ICL. dia 22 de fevereiro de 2024. Dia da posse de Flávio Dino no STF. Dia de depoimento de bolsonaristas na Polícia Federal. Traremos muitas informações. Vídeos incríveis de deputados parlamentares pelo Brasil. No programa desta quinta-feira. Graças a Deus a semana está acabando. Eu não aguento mais. Estou a ponto de falecer aqui. Nossos comentários já estão aqui. Os nossos comentários de todos os dias. Tem gente que está aqui todo dia. Um beijo pra vocês, meus amores, que estão todos os dias aqui. No Bad Dog, 14 golpistas e um funeral. De quem será o funeral? Vamos torcer. O Paulo Wolf. Campanha pro rolê durar duas horas. Eu não tenho mais nada pra fazer na minha vida, né, Paulo? O Yuri Moura, o William, o Indetales, hoje foi top. Não culpa a Gabi por estourar o horário. Foi pesado e volumoso. O programa, olha, edição de colecionador do Indetales hoje. Com o nosso querido advogado que falou sobre Everton Carvalho, que falou sobre a Operação Escudo lá no litoral de São Paulo. Edição de colecionador. O Everton é genial. Já esteve aqui no nosso ICL várias vezes e fez um bate-bola muito bom com a Gabi em detalhes de hoje. O Thiago Fabrinho, o William, você vai perguntar pro Demori a marca e a loja da blusa que ele comprou. Ele comprou no Caps, aquela camisa de força que o Leandro Demori usou hoje. E como será que está vestido ele, que está sempre muito bem vestido, com a mesma roupa Guilherme Bessa? Então, hoje eu vim cedaço, né? Cheguei aqui seis da manhã pra fazer desperta junto com o Demori. E aí acabou... Teve palhaçadinha lá, né? A gente colocou... A gente não, né? Ele pediu pro Edu pra colocar uma foto do bode, da Ovelha Dolly. Bode, beleza. Pra saber também. A mesma coisa. E aí rolou isso aqui ainda, ó, pra você ver. Ó, toma cuidado, eles estão querendo me roubar de você, ó. Vou comer você, é. Que isso, que isso. Você não vai comer o Guilherme não, viu, Demori? Isso aí quem come sou eu e você não vem com gracinha, não. Um beijo pra toda a nossa equipe lá que estava atrás do Guilherme. Tá cada vez maior a nossa equipe, né, Guilherme? Daqui a pouco vai precisar aumentar a sal. Pois é, eu não tô cabendo aqui. Já não cabia direito. Aí tá aí a Laura Cote, o Gabriel, só um pescocinho do Gabriel Vento. Dá oi, Giovana. A Giovana e ele está aí também, infelizmente. E aí, Vitinho. Não conseguimos demitir o Vitinho. Dá oi, Vitinho. Ele é de Luca. É isso aí, tá bom. Pode tirar. O Vitinho falou muito já. Pode tirar. Muita participação. E quem está aqui, hoje, de camisa nova, não está da camisa da bicicletinha, é ele. O Guga Noblá, que veio a camisa de coroinha hoje. Vou comer você. Coroinha. O Guga Noblá, esse especialista em igreja católica. Olá, Guguinha. Bom dia pra você. É nóis. Bom dia pra todos nós. Pra essa audiência linda. Bom dia, Bolsonaro. Como tá seu dia hoje? Bolsonaro tá se tremendo. Já tem celinha sendo preparada. Tem cela quentinha aguardando por generais, se for o caso. São cinco generais, cinco estrelas que falarão quatro hoje, um amanhã. Vamos ver se eles vão ficar caladinhos. Ou se eles vão abrir o boco. Quem vai caguetar o Bolsonaro? Façam as suas apostas. Vamos já entrar nesse assunto do nosso primeiro quadro, Pegando Fogo. Hoje, como eu e Guga adiantamos pra vocês, nós temos a super quinta. São apenas 14 depoimentos. A turma toda do Bolsonaro vai falar hoje. Quase todo mundo, né? Quem já não falou nesse depoimento, falou em outro. Vamos à listinha, Guga, de quem vai falar hoje. Vamos lá. Jair Bolsonaro, o ex-presidente, falará hoje ou falará entre aspas. Vamos discutir se o Bolsonaro vai falar ou não. Augusto Heleno, general e ex-chefe do Cabinete de Segurança Institucional. O Braga Neto, general e ex-chefe da Casa Civil. Guilherme quer me destruir hoje. Anderson Torres, delegado, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do DF. Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa. Por enquanto, só militar, hein, Guga? Tirando o Torres, que é policial também. Só milico. O Marcelo Câmara, coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Marcelo Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Cleverson Neymar Galhães, coronel, ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. O Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Não, não é o shampoo, é o comandante da Marinha, o ex-almirante. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência. Rafael Martins, major, que era das Forças Especiais. Ufa, tá acabando a lista. Bernardo Romão, coronel do Exército. Estevam Teófilo, coronel do Exército. Esse vai prestar depoimento no Ceará. Guga, já teve na história deste país tanto militar, coronel, general, dando explicações à PF ao mesmo tempo? Nunca era a história, né? Como diz o Lula, nunca antes na história desse país. Estamos lascados. O Lula de general cinco estrelas tendo que prestar contas à PF por uma investigação criminal, creio que nenhum, né? Agora, cinco juntos, com certeza nunca. E um vai ser amanhã, né? Na sexta-feira, como você falou, em Fortaleza, Ceará. Os outros serão nesta tarde. Bolsonaro, claro, aguarda que eles fiquem calados. Essa é a expectativa do Bolsonaro. Bolsonaro tá morrendo de medo, dizem, do Valdemar Costa Neto, porque ele acha que o Valdemar arregou depois de ser preso. Segundo o que tem sido dito sobre o Bolsonaro aí, ele esperava que o Valdemar ficasse um pouquinho mais chateado, demonstrasse um pouco mais a irritação com o que aconteceu com ele, nesta prisão imposta aí, depois de uma ação que foi autorizada pelo Alexandre de Moraes. Mas o Bolsonaro queria que o Valdemar ficasse mais revoltadinho. Não ficou. É sinal, quem sabe, de que pode amarelar. E aí o Bolsonaro tá preocupado. Será que Valdemar vai entregar o Bolsonaro de algum jeito? Ou um desses generais? Veremos. Eu acho que pelo menos um, ou dois, ou três, ou até mais, vão falar sim. O Bolsonaro, ele diz que ficará calado. Esse, pelo jeito, tem muito a temer. O André Graziano me mandou aqui a mensagem dizendo que vai ter gado selado, entendeu? Uma cela, entendeu? O André Graziano. A piada parecia boa na hora que ele escreveu. O Bolsonaro... Rebominar a fita aqui. O Bolsonaro, Guga, não deve falar. A expectativa é essa, que ele use o seu direito constitucional de ficar em silêncio durante o depoimento. Lembrando, gente, ninguém ali, por enquanto, é réu em processo. Todo mundo é investigado. Então, todo mundo tem o direito de ficar em silêncio, já que não tá lá em fase de instrução de processo. É só a fase inicial de apuração preliminar da Polícia Federal. Porém, Guga, você falou aí, os ex-assessores do Bolsonaro devem responder as perguntas da PF. Ah, a nossa máquina de apuração, a mulher que apura e apura e carnavalesca, a Juliana Dalpiva, ela ouviu o advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa do Tércio Arnaud, que tem sobre o nome do meu namorado, inclusive um beijo pra você, meu amor. Tércio, mas não é parente. Quem? Pode votar. Nada. É, beleza. O Tércio Arnaud Tomás e o coronel Marcelo Câmara, que são ex-assessores do Bolsonaro, devem responder as perguntas da PF no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Porém, pequeno Guga, uma coisa que eu e Leandro Demori conversávamos hoje durante o N1 é que a galera, mais desse baixo clero que vai ser ouvido aí nesse processo, eles estão olhando pro Anderson Torres preso, pro Felipe Martins preso e pensando, será que o Bolsonaro vai me proteger em algum momento? Talvez essa galera entre na onda do Mauro Cid e fale, cara, eu vou falar porque o Bolsonaro vai me abandonar pelo caminho, né, Guga? Claro, Bolsonaro é confiável pra quem? Ninguém confia no Bolsonaro e nem o Bolsonaro confia também em quem tá ao seu lado. Bolsonaro, inclusive, temos que lembrar o Zoabim também pra espionar aliados. Bolsonaro não confia em ninguém, Bolsonaro só confia na família dele. Quero ver essa história do Tércio Arnaldi, o Tércio Arnaldi foi o primeiro assessor contratado pelo Jair Bolsonaro. Assim que o Bolsonaro virou presidente, o que tava ali na lista dos primeiros a virarem assessores foi exatamente ele. Quem é esse sujeito? É um moleque, é um menino que tinha uma página chamada Bolsonaro, o professor 2.0. Ele era um troll da internet que ficava linchando e jogando fake news e atacando de maneira baixíssima mesmo, nível Carlos Bolsonaro, nível Carluxo pra baixo. Ele ficava fazendo ataques desse nível na internet contra os críticos do Bolsonaro. Então, por ser talvez o principal troll do Bolsonaro pré-presidência, antes de virar presidente, ele foi o primeiro assessor a ser contratado e qual que é a função de um troll? Atacar todo mundo, linchar todo mundo. Ele fazia parte do gabinete do ódio. Esse tem muito o que falar, porque ele tá com o Bolsonaro antes do Bolsonaro ser eleito, já fazendo esse papel de atacar os opositores do Bolsonaro nas redes sociais e ganhou dinheiro público por quatro anos pra ser um principal nome, provavelmente, ali do gabinete do ódio. é esse garoto, esse moleque, esse menino, esse troll. Então, se ele caguetar, se ele falar, o Bolsonaro se complica. E o Walter Braga Neto, ele sabe que tá servindo de bode expiatório, ele não é idiota, ele é golpista, ele não é idiota. E esse sujeito, é claro que a estratégia do Bolsonaro é tentar agora deixar cair no colo do Braga Neto essa bomba do golpe. O mentor do golpe é o Braga Neto, pelo menos, é o que o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, tá tentando fazer. Esse aí, se não falar, meu amigo, vai servir de bode expiatório. Então, Braga Neto, habla, habla, senão você vai rodar. A gente tava falando sobre isso, você adiantou que o exército tá preparando as celas pra eventual prisão do Bolsonaro. Uma notícia foi publicada pela coluna Radar de que o exército já estaria preparado pra isso. No nosso chat, obviamente, no nosso chat, várias pessoas estão falando sobre esse assunto. Todo mundo quer ver o Bolsonaro preso, né, gente? O Galego Gás pode fazer um presídio novo pra cabeça e tanto de gente. A gente vai precisar de um, no mínimo, de uma ala nova no presídio pra colocar essa galera toda aí. Tem várias pessoas aqui dizendo que o Bolsonaro tem que ser preso. Mas, Guga, hoje a gente também falou de manhã com o Lênin Streck. E o Lênin falou pra gente que era muito difícil. Vai ser muito difícil o Bolsonaro ser preso. Só se ele tirar uma arma, der um tiro num policial, aí vai preso em flagrante por outra coisa. Mas ser preso hoje muito dificilmente vai acontecer. Porém, vamos lembrar, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, tem a caravana golpista, né? Tem o carna gado no dia 25. E aí a maioria dos juristas concorda que se o Bolsonaro incentivar ato golpista, prisão de ministro, aí o Xandão pode meter uma canetada pra prender o Bolsonaro. Hoje é muito difícil ele sair preso, né, Guga? Pois é. Hoje ele vai ficar calado. Se ele vai ficar calado, ele não vai provocar nenhum tipo de prova contra si. Ou de contradição que possa mostrar que ele tá, de alguma maneira, obstruindo o trabalho da justiça. Pra conseguir, quem sabe assim, uma preventiva e ele acabar preso, mas é improvável. A estratégia é ficar caladinho, caladinho, na miúda. Então não vai acontecer. Agora no dia 25, né, a gente sabe que a turba bolsonarista vai atacar o STF. Se ele não reagir bem a isso, dependendo do que ele fizer, se for interpretado como incentivo a ataques ao STF, aí, meu amigo, ele tem tudo pra rodar mesmo. Porque ele já tá no limite, né, pra quem sabe uma preventiva. Se ele continuar cometendo crime, e a gente sabe que atacar a democracia, atacar o STF da maneira como eles têm feito. Porque é óbvio que o STF tá aberto à crítica, mas da maneira como eles têm feito, é um ataque à democracia. É uma tentativa de corroer uma outra instituição. E isso também é crime. Então se ele voltar a cometer crime, ele roda. Vamos ver, né, se vão prender esse grupo inteiro aí de bolsonaristas. É muita gente na mira da investigação. Eu acho que o Bolsonaro, ele quer concorrer com o PCC dentro das cadeias pra ver quem tem o maior grupo ali dentro. Acho que nem o PCC mandou tanta gente pra cadeia de uma vez só. Se isso acontecer com os bolsonaristas, vai ser merecido. É um selo maluco, irmão. Vamos, deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Tem ninguém separando comentários, não? Não tem hoje? A Vivi Veras não veio? Não, agora é o Alex. Ah, o Alex. Olá, Alex. Tudo bem? Separa os comentários pra nós aí, Alex. Vou ter que expor você. Mentira. Muita gente fala, o Matheus Seu Horst, vaquejada, tá andando. Vaquejada Esporte, prepara pra visitar o Bozo na cadeia. Logo mais vai ter visitinha, visita indivíduo. Será que o Bolsonaro vai mudar de ideia? Vai ser contra a saidinha agora? Será que ele vai ser a favor? Pois é. Ah, é que tinha um cara chamado Vaquejada Esporte aqui, um bolsonarista, defendendo o Bolsonaro. Um excelente nome pra ser um pessoa que defende o Bolsonaro, vaquejada Esporte. Enfim, já já eu leio mais alguns comentários de vocês aqui no nosso chat. Mas vamos voltar a falar, Guga, sobre Lula contra Israel. Ou Israel contra Lula, na verdade. Lula não fez nada contra Israel. Vocês já sabem, acompanharam aqui, a gente tem acompanhado nos últimos dias, as repercussões do presidente Lula ter falado que Israel tá indo pro caminho, que Hitler teve em relação aos judeus na Segunda Guerra Mundial. O Netanyahu até tentou atacar o Lula, o ministro lá das Relações Exteriores, o Israel Katz. Katz, viu? Não é Katzo. Dizendo que ela é persona não grata, fazendo pedido de desculpa. Mas o Netanyahu quebrou a cara, né? A gente já falou sobre isso aqui. Nenhum país endossou a crítica ao Lula. E o próprio secretário dos Estados Unidos, o secretário, o Antony Blinken, disse que não vai cobrar uma posição do Lula. Ele está aqui no Brasil. Ontem teve uma visitinha, um convescote com o presidente Lula, uma reunião com o Lula. Tá pra reunião do G20. E vários líderes da América Latina e da União Africana saíram em defesa do presidente Lula. Porém, Guga, temos atualizações sobre esse conflito maluco que Israel está fazendo contra os palestinos em Gaza. A ministra... Isso é muito bizarro. A ministra da Igualdade Social e Empoderamento Feminino. É verdade. O cargo é esse e a fala que vocês vão ver a seguir é essa. May Golan disse numa sessão do Parlamento de Israel, na segunda-feira, dia 19, que ela está orgulhosa das ruínas de Gaza. A gente tem o vídeo, o vídeo eu acho que está legendado, não tá? Então, vamos assistir o vídeo. Ele está legendado em inglês. E a gente não vai ficar vendo a pessoa em hebraico e a legenda em inglês vocês não vão entender. Mas só eu vou ler pra vocês um trecho do que ela está dizendo. Eu estou pessoalmente orgulhosa das ruínas em Gaza. Que daqui a 80 anos todos os bebês possam contar aos seus netos o que os judeus fizeram quando assassinaram suas famílias, os estupraram e sequestraram seus cidadãos. O governo de Israel é sempre de uma humanidade muito grande, né, Guga? Não dá, né? Você vê o Benjamin Netanyahu, ele já é uma direita que tem que ser combatida, uma direita reacionária, essa do Likud, que inclusive pode ser comparada em alguns pontos a uma espécie de direita neofascista. Agora, ele tem aliados no governo dele ainda mais radicais do que ele. É um governo que tem de fato essa imagem de um governo fascista e racista. Por quê? Por declarações estúpidas, desumanas, por declarações vergonhosas como essa dessa moça que faz um comentário covarde desse, exaltando algo terrível como estupro, como morte, enfim. É alguém que é uma racista, é alguém que não enxerga os palestinos como humanos. Porque pra fazer um comentário desumano desse, é assim que é essa pessoa. E é por isso que esse governo do Benjamin Netanyahu precisa ser combatido, né? O Israel Katsy, o Katsy, que você tava zoando agora, é outro radical. É o mais radical que o Benjamin Netanyahu também. E é essa turba aí que tá dominando o governo agora. Porque o Benjamin Netanyahu só se sustenta ainda como primeiro-ministro porque tem uma ala muito radical, políticos até de outros partidos mais radicais, que sustentam ele ainda. A população de Israel não suporta mais o Benjamin Netanyahu. Todo dia tem uma manifestação gigantesca contra ele. Mais de 80%, dependendo da pesquisa de Israel, quer que ele saia do comando do país. Mas a gente sabe que durante uma guerra ninguém troca primeiro-ministro. A não ser numa situação muito excepcional. Então ele tá se mantendo graças à aliança com esse tipo de gente radical como essa mulher aí, que não deveria ter espaço em nenhum governo. E é por isso que precisa acabar esse governo do Benjamin Netanyahu. Enquanto tiver esse tipo de gente no comando de Israel, a guerra vai continuar. É aqui nos comentários a Ilda Teixeira que fala abjeta. A Jade Cavalho. O William achando que não fizemos Wizard. Se vocês fizeram Wizard, vocês não sabem inglês. Tem que fazer o curso de inglês aqui do Instituto Conhecimento Liberta, que é maravilhoso. Qual a nova professora do curso? Julia Barreiro. Julia Barreiro. Ela ensina alemão também. Ela ensina alemão? Se você fez o curso da professora Julia Barreiro, você sabe speak Deutsch e speak English aqui. Quem fez o Wizard sabe nada mesmo. Quem sabe é quem fez o curso do Instituto Conhecimento Liberta. O Bruno Ramos dizendo que o rolê podia criar o Prêmio Persona Não Grata da Semana. A premiação pode começar amanhã. Aí, ó. Fica a dica, Laura. Vamos fazer. Excelente sugestão do Bruno de criar o Prêmio Persona Não Grata da Semana. Vamos fazer isso aqui no rolê. E o Fábio Moreno disse que esse conflito por conta das falas do Lula só é pauta do Brasil e Israel. No Brasil, parte da imprensa hegemônica, né, que tem trabalhado nessa pauta. O resto mesmo da população tá cagando e andando para esse tema. Mas se é um lugar, um foro de discussão, você pensa, Guga, que lugar é ideal pra discutir o conflito Israel e Palestina? E se o Lula fez certo ou não? Esse lugar é a Câmara de Vereadores de Goiânia? Vamos ver o que rolou ontem. A cacertada que a vereadora Aba Santiago, do PSDB, deu um colega seu que queria fazer uma proposta lá. Vamos ver. Presidente, eu só quero trazer uma reflexão aqui, porque a colega dizendo que não cabe a um chefe de Estado dar opinião sobre um conflito global, mas cabe ao vereador, né, o vereador de Goiânia, não cabe ao presidente do Brasil falar sobre o conflito internacional, mas é ao vereador de Goiânia que cabe pautar o conflito no Oriente Médio. Ah, não, presidente. Por favor, o senhor precisa reassumir a métrica da importância do que se discute nesse parlamento, porque se o presidente da República não pode falar de conflito internacional, enquanto o chefe de Estado e o vereador de Goiânia pode ocupar uma hora da sessão com a cidade cheia de problema, falando disso, pra fazer videozinho, pra acenar pra sua claque, aí a gente perde a referência do que é prioridade, né, presidente? A vereadora Ava Santiago não passa frio, porque ela está coberta de razão. Vou comer você. Ontem um vereador lá fez uma proposta, Guga, pra uma moção de repúdio. A fala do presidente que o Lula não podia falar sobre esse assunto. A vereadora Ava Santiago mandou muito bem e falou, Rapaz, se você, se o presidente não pode falar aqui na Câmara de Vereadores de Goiânia, que tem buraco de rua pra cuidar, posto de saúde lotado, é que a gente vai falar sobre isso, Guga? Cara, linda essa lição de moral. E aí essa piada, a ênfase no vereador de Goiânia. Vereador de Goiânia falando, sim, de relações internacionais, de como o Brasil deve se portar Lula, esse tem que ficar na dele, na miúda. É mais um daqueles lacradores, é daquele tipo de político, esse vereador aí, não ela, obviamente, que só se elegeu porque usa de escada essa polarização, essa briga entre direita e esquerda. É alguém que fica fazendo discursinho e videozinho só pra lacrar na internet. E aí vem essa lição de moral linda, bem na cara dele, bem na fuça dele. Essa daí eu espero que um dia ela esteja aqui em Brasília. Merece deixar de ser uma vereadora goiânia e venha ser uma deputada pelo Goiás aqui no parlamento, porque essa daí eu gostei. Aplausos pra ela. O RC Vince falou aqui, a Ava é a única evangélica que me representa. A gente se seguiu ontem nas redes sociais, eu e a Ava, depois dessa fala. A Maria Emília, essa risada do Google é impagável. Não é pagável, você não paga o salário, ele recebe pela risada. Pois é. A Tatiana Camelo falou, já mandei fazer uma camiseta persona não grata, vamos fazer uma aqui também. No ICL. E o Fábio Camelo perguntando, quem é essa diva? Tô digitando com os pés porque tô aplaudindo com as mãos. É verdade. A vereadora Ava Santiago. Procure aí nas redes sociais. A Ju Mascavo falou, Ava Santiago, uma seta de mais sempre. E a Luciana Alves tapa na cara sem luva. Mas, Guga, não é todos os legislativos do Brasil que nós podemos aplaudir com os pés, pois estamos... André Graciano. Pois estamos... Digitar com os pés, pois estamos aplaudindo com as mãos. O deputado... Isso é muito difícil. O deputado estadual do Mato Grosso, Gilberto Catani, protocolou um projeto de lei tornando uma pessoa... Que ele quer tornar uma pessoa... Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Lá do Mato Grosso. Vamos ver quem é que... O que é que ele quer tornar uma pessoa não grata. Não é possível. Diante das últimas declarações do Presidente da República, que são conhecidas de todos, contra comunidades judaicas, Estado judeu, e também contra o agronegócio, que é o que move o nosso Estado, eu deixo sobre a mesa e protocolei hoje um projeto declarando o Presidente também persona não grata no Estado do Mato Grosso, para apreciação de todos. Se a pessoa já está de chapéu de cowboy, num ambiente fechado, ela já está equivocada em algum nível. Talvez no nível estético, cognitivo, não sabemos. Agora, o cara quer tornar o Presidente da República persona não grata no Estado do Mato Grosso. O Presidente do Mato Grosso. Porque vai tornar a verba federal também não grata? Que aí pode. Eu quero ver. Se tornar a verba federal não grata também, eu até aceito. Essa é a pergunta. Vai separar o Mato Grosso? O Lula não pode mais viajar por todo o país. Por quase todo o país. Mato Grosso não. Lá ele é uma pessoa não grata. Lá ele não entra mais, é isso? Ele é o Presidente do Brasil todo, exceto do Mato Grosso. Do Mato Grosso, isso. Aí não pode. Cara, esse sujeito, a gente nunca ia perder tempo falando dele se ele não estivesse aí usando o Lula de escada. Essa é a tática dessa turma. Mas é tão esdrúxulo que não tem como a gente não zoar, a gente não comentar. Agora, é isso. O Lula é escada para um bando de político medíocre. E esse é mais um deles. O nosso chat aqui, o Guilherme dizendo, persona não inteligente, a Sueli Maia, a Maria, eu sinceramente espero que os eleitores dessas pessoas revejam seus votos. Eu acho que não vai acontecer não, viu Sueli? Porque a gente está vendo aí de movimentação, essa galera vai se reeleger. E a professora falando, o chapéu de burro não pode faltar. É verdade, é uma coincidência. Lembra o chapéu que é usado, que usa o Zé Trovão aí, o nosso brilhante deputado com uma longa carreira. E o conversando falou, primeiro que o chapéu de cowboy, cadê? Primeiro que o chapéu de cowboy era usado por delinquentes do Velho Oeste, ele é só um doido mesmo. É verdade. E o Michel Gagliotto, e o eleitor de Pitomba do Norte, vai escolher o prefeito que é contra o Ramais. É o que vai acontecer nas próximas eleições. Ainda falando sobre este tema, nós voltamos para Israel para falar sobre o cartunista, com todas as aspas do mundo, já que tem um monte de cartunista excelente, israelense Jonathan Majburg. Ele publicou essa charge aqui nas redes sociais, Guga. O presidente Lula, como se fosse um macaco, no texto da legenda, ele diz que é o discurso do macaco. E aí, você está vendo que tem uma marcação ali, Guga, embaixo, ali na foto? Você tem que ser preso, seu imbecil. Olha quem que ele marcou na foto. Espera aí. Ele marcou o Nicolas Ferreira. Ele marcou o Nicolas. Nossa senhora. Nessa charge racista contra o presidente Lula. Mais um tempero nessa história de racismo e xenofobia de muitos israelenses, não é do povo israelense todo, nem de todos os judeus, mas de parte dessa extrema direita de Israel, Guga. Vai dar um coque na cabeça. É aí, velho. Eles não conseguem disfarçar. Essa turba aí que está fazendo essa movimentação para linchar o Lula por ter protegido os palestinos, claro, aumentando um comentário dele, distorcendo, falando que ele estava negando o holocausto. Até isso, eles espalharam. Esse Israel Katz falou isso. Que o Lula estava negando o holocausto e aí eles depois colocam essa charge de mau gosto criminosa, em que expõe todo o racismo, expõe o porquê do Lula ser um adversário deles. É uma questão completamente de ideologia, de perspectiva de mundo e de visão de mundo que são antagônicos. Esse é um lado racista e fascista. O outro lado é o que tem uma visão mais humanista e que tenta proteger não só o seu povo como os outros. E além dele, uma outra figura que você conhece um pouquinho mais, Guga, é o deputado federal Gustavo Gair. A gente falou agora da Ava Santiago, lá do Goiás. O Gustavo Gair, que é pré-candidato a prefeito de Goiânia, postou isso aqui nas redes sociais hoje. Eu vou deixar só você comentar. Só vou mostrar a imagem e deixar você comentar. O Gustavo Gair postou isso aqui. Ui, fala aí que não separaram aqui, Marcos. Ih, que beleza. A culpa é de quem? Só para fazer a ponderada. A Laura. A Laura Couto. Tá com ok no roteiro aqui. Mas conta, mas conta, mas conta, mas conta, porque o Gair... Tem que mostrar a imagem. Tem que mostrar, só tem graça mostrar. O Screen Capture chegou aí, Guilherme, que eu mandei? Chegou, chegou. Então mostra aí na tela. Olha o que o deputado Gustavo Gair postou. Lula já mandou trocar fotos de presidente em todos os ministérios estatais. O presidente Lula vestido de guerrilheiro do Ramaz, com uma suástica no braço e uma suástica no rosto. Foi isso que o Gustavo Gair postou nas redes sociais hoje cedo, Guga. Ai, cara... E não apagou até agora, inclusive, viu? A Ana continua no perfil do Rio. Pois é. Pois é. O Gair é outro político medíocre, que não tem nada para apresentar para o país. Ele também é do mesmo estado daquela que a gente mostrou há pouco. Ela, sim, uma grande política. Ele também é lá de Goiás, né? E é um sujeito que é raso. Eu já tive que debater com ele uma vez, uma jovem pan, uma jovem cana que gosta de zoar, e eu fiquei chocado. Ele era um cara que tratava o MST como um grupo terrorista. É aquele cara cheio de clichê, assim. É a extrema-direita mais tacanha, desinformada, burra, mesquinha. A extrema-direita mais autoritária, que mais lincha os outros, que mais espalha fake news, é essa daí que ele faz parte. E aí você vê que cara que usa imagens de mau gosto, né? Tentando associar Lula ao nazismo. Ele é baixo mesmo. O Gustavo Gair, se ele não faz isso, ele desaparece. Ele sobrevive na sombra do que há de pior na política e do que há de pior no eleitorado brasileiro. Esses dias o Tiago Santinelli soltou um vídeo muito bom, expondo ele, né? Mostrando que, na verdade, essa direita que prega a família conservadora dos bons costumes, na verdade, não é bem assim. Ele atropelou e matou duas pessoas, se não me engano. Ele tem nas costas isso. Ele tem essa história de um atropelamento. morreu uma pessoa, um atropelamento, e ele estaria embriagado. Então, é um sujeito que ainda tem nas costas uma história horrorosa dessa, de um acidente em que ele se envolveu, em que teve morte, e que ele estaria embriagado. O Fábio Camargo falou, como assim não tem nada, Guga? A carreira dele é puríssima. Quer dizer, brilhante. A Graziele Vivas, vale a pena processar de novo. A Luciane Alves perguntou se o Guga recebe insalubridade na Jovem Pan. Devia ter recebido. O povo do Guga debateu com cada qualidade de chorume naquele lugar, que, pelo amor de Deus. E a Maria Helena diz que o apelido do Gair, lá no Galãs Feios, é Cinzeiro Humano. Então, fica aí. A boca está aberta e que eles querem muito mais. Do apelido do Gustavo Gair. E com isso, nós terminamos. O nosso está pegando em fogo. Vamos para ela. Na nossa macetada de notícias de hoje, vamos começar falando sobre a posse, o primeiro dinossauro ministro da STF. Caralho, parece um cinzeiro mesmo. O Flávio Dino, que é muito melhor do que o cinzeiro humano do Gustavo Gair. Tanto como político, como pessoa, vai tomar posse hoje no Supremo Tribunal Federal, assumindo a vaga da ex-ministra Rosa Weber. Ele vai dar vários processos pesadinhos, como o aborto, CPI da Covid e indulto natalino do Bolsonaro. O Dino é uma das pessoas que teve, já em todas as instâncias políticas, todas as esferas. Esferas? Ô, William. Meu Deus, cara. Eu nem pensei nisso, cara. Olha como eu sou uma pessoa pura. Eu nem pensei nisso. É a cabeça do Guilherme que pensa essas coisas. Ele entrou para a política, foi eleito deputado em 2007, 2011, virou presidente de Tempratur, 2014, governador no Maranhão no primeiro turno, 2018, reeleito, e aí virou senador, mas é juiz federal de carreira. Então, o Flávio Dino já teve em todas as instâncias federais e todos os poderes. E aí, novembro de 23, o nosso ministro dinossauro foi indicado, e era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, né? Foi ele que teve que lidar com o 8 de janeiro do ano passado. Em novembro de 2023, o Flávio Dino foi indicado... O Guga está segurando até agora. ...pelo Lula para ministro do STF. Ministro do Flávio Dino não fui eu por essa comparação, viu? O senhor é ministro do STF, se o senhor chegar com o processo, foi o Guilherme Bessa. Em comemoração, Guga, e nem o Guga, o Guga já está com um monte de processo aí, o Guga está com tornozeleira daqui a pouco. Daqui a pouco. A gente separou um vídeo feito pela Ana Laura, do Twitter, arroba na Laura F, dos melhores momentos do Dino lacrando em cima dos deputados bolsonaristas da comissão ter escrito CMI, C cedilha, a tio, ó, no meu roteiro aqui, foi a Laura Cote que escreveu, ela corrigiu, de Constituição e Justiça da Câmara. Vamos assistir, para comemorar a aposta do Dino, o Dino jantando bolsonaristas. As questões são muito singelas, muito simples, e não demandam muito tempo para responder. Deputado André, não quero o microfone. Vai pagar a organização de novo, quebrar o microfone. Como eu disse, as questões são muito simples, né? Deputado, eu lhe ouvi responder. A cara dele é melhor. A pergunta é sua, já é a sua inscrição? Eu não li o que a Folha escreveu sobre isso. Meu nome está aí na matéria da Folha? Eu sou obrigado a ler a Folha agora? Me dê aqui a matéria, pronto. Obrigado. Lendo, lendo a matéria. Deputado, eu li aqui a matéria, a Folha não afirmou que eu recebi o relatório da BIM, por isso eu não posso processar a Folha. Entendeu? O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. Não quebre o microfone, por favor. Presidente, está quebrado aqui a casa, o Supremo. Ela deu equilíbrio. Eu agradeço muito as considerações, embora as crianças do jardim de infância não mereçam certas observações. Eu estou mostrando por que a gente não pode ser precipitado. Se o senhor me ouviu, o senhor... E era muito calmo, né? Então, deputado, retomando o nosso produtivo diálogo. Olha, eu sou professor de direito. Eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro e dizer com base no Juiz Brasil que eu responda 277 processos. Olha o café, ele rindo atrás. Se insere mais ou menos no mesmo continente mental. Essa foi para o André Fernandes. Foi. E claro, que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a terra é redonda. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito. Tá bom? Eu não respondi. Não respondi. E não responderei a 277 processos. Nem a metade. nem 5, nem 3, nem 1. Diferente do senhor. Um momento feliz. Muita porrada, velho. É muito na hora. É muito falado. Quem quiser me ver feliz, me chame aqui toda semana. Porque realmente é um aprendizado para mim. Eu, estudioso da alma humana, e ao mesmo tempo uma pessoa que tem a tarefa de há 28 anos da aula de direito, realmente eu aprendo muito. O senhor me pergunta se eu tenho muita macheza. Se o senhor está interessado nesse assunto, eu informo que eu não estou interessado. O que é isso? Eu informo o senhor. Olhando no seu olho. Eu não tenho medo de ninguém. Fala lá no ministério que eu ouço o senhor. Tá bom? Meu Deus do céu, que esculacho. É a macetada. E aí a... Que esculacho. Nerônica Alves fala aqui. Ele fala muito sério. Não ri. A Cida Carvalho, Dino, nosso ministro dinossauro. O melhor, o Peter Griffin do STF. A gente deseja muita sorte para o ministro Flávio Dino. Agora é ministro do STF, né? É, Guga. Vai ter uma atuação diferente, né? Não vai poder ter essas jantadas lá, né? No STF. O STF requer... Um pouquinho, um pouquinho. É, um pouquinho. Não, mas já teve muito quebra-pau no STF. Lembra? Teve muito quebra-pau? Já teve muito quebra-pau lá. Vamos ver como é que o ministro vai atuar no STF, mas a gente tem certeza que o Flávio Dino vai vestir a toga agora com muita sobriedade. Eu desejo, e com certeza que os votos do Guga e do ICL aqui, muita sorte para o ministro Flávio Dino. fez um excelente e fundamental trabalho no 8 de janeiro contra os golpistas. E agora, começando esse novo capítulo na sua carreira, Guga. Pois é. Se eu fosse o Cássio Nunes e o André Mendonça, eu ficaria esperto a partir de agora, né? André Marque! André Mendonça, fique espertinho. Cássio Nunes não vacila, não. O Xandão. Se quiser bater de frente com o Dino, vocês já viram o resultado aí. Agora, quem está se tremendo mesmo é o Bolsonaro, né? Ele fez de tudo para o Dino não virar ministro do STF. Bolsonaro fez campanha contra o Dino, se movimentou lá no Senado para tentar barrar a indicação do Dino e perdeu com a indicação. Foi mais uma derrota do bolsonarismo. E o Bolsonaro morre de medo do Dino porque o Dino a gente sabe que não arrega. Ele é bom de deboche, ele é bom de direito, ele é bom de oratória e ele é corajoso, ele vai para cima. E claro, tem temas ali que vão cair na relatoria dele e que tem o Bolsonaro como foco. O Bolsonaro estava morrendo de medo do Dino lá e o Dino está lá agora. Então, chora Bolsonaro. Os nossos comentários aqui estão muito bons sobre ele. O João Poploticos recebeu um deleite para a alma. O Tiago C.P. sentiremos saudade do Dino no Congresso e suas lapadas e a Cida Carvalho. O Guga zoa a camisa do Deluca. Por que zoa a minha camisa? A camisa é linda, não entendi. É. É. Parece que você está... É, parece, né? Saiu um da festa de São João direto. E logo o Guga vai usar minhas camisas. O Guga é a última pessoa que tem moral para zoar a minha camisa. Vamos falar, agora sou uma pessoa que também se fudeu, mas se fudeu pouco. E o termo foi usado, foi esse mesmo, porque devia ter ido mais. O Daniel Alves foi condenado hoje a quatro anos e seis meses de prisão. Havia a possibilidade de atenuante de embriaguez para reduzir a pena. Não sei como tem isso lá na Espanha, mas existe. Porém, o tribunal considerou que não foi comprovado que a bebida afetou suas capacidades. foi comprovado que o brasileiro agrediu e abusou da mulher no banheiro da boate Sutton em Barcelona em dezembro de 2022. O Daniel Alves não estava na leitura da sentença. A defesa dele disse que vai recorrer da decisão. Ele pode apelar em mais duas instâncias da justiça espanhola. A promotoria pediu nove anos de cadeia de cela e os advogados da vítima pediam a pena máxima, doze anos de prisão. E ele está preso desde janeiro de 2023. Ele era jogador do Pumas na época quando foi detido. O Daniel pagou uma fiança de novecentos mil reais à vítima, uma indenização. Grande parte veio de uma doação feita por quem? Por Neymar Júnior que deu oitocentos mil reais para o Daniel Alves. Muita gente dizendo que a pena foi baixa, e a gente eu pelo menos considero que a pena foi baixíssima ante o dano que essa mulher sofreu. não só no ato da agressão, mas como ela continuou sendo agredida sistematicamente. Mas eu não sei, Guga, e aí eu conheço um pouco da justiça espanhola para falar, aqui no Brasil tinha gente tentando contratar o goleiro Bruno que esquartejou a Samudio. Aqui tem gente que até hoje pede autógrafo para o Robinho, condenado a oito anos de prisão. Ele joga futebol na praia, lá em Santos, como se nada tivesse acontecido. Parece que para jogador de futebol tem uma passabilidade grande, a gente não sabe se fosse uma outra pessoa, teria essa pena que o Daniel Alves tomou na Espanha. Pois é, e além de tudo, pela lei da Espanha, se você cumprir dois terços da pena e tiver um bom comportamento, você é liberado. Ou seja, como ele foi condenado a quatro, já cumpriu um ano, e ele só precisa cumprir dois terços se tiver um bom comportamento ali dentro, ele pode deixar a prisão já daqui a menos de dois anos. Ele vai ficar preso mais um ano e meio por aí e vai sair da prisão. Para alguém que atacou de maneira covarde e estuprou uma menina, uma moça, eu acho pequeno, eu acho pouco. É um crime, é uma violência que talvez só perca para o assassinato. Talvez. Então, por que é uma pena tão menor assim do que a do assassinato? Eu acho que devia ser próxima à pena de quem comete um assassinato. E no Brasil, parece que é maior, né? No Brasil, a pena por crime de estupro é maior do que na Espanha. Então, acho que a Espanha tem que se atualizar. Ele deveria sim ficar mais tempo preso. O trauma que ele causou é digno de uma prisão bem maior do que essa. É, tipo, aqui no Brasil a pena já nasce em seis anos, né? Então, a pena mínima é de seis a dez anos em se resultar em lesão corporal grave. Oi, diz Gui. Tem aquela parada de bom comportamento, essas coisas assim também? Cara, eu não conheço a lei espanhola, assim, deve ter também, acho que deve ter alguma coisa do tipo. Não tem. Para lesão corporal grave, ou se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, a pena vai parar de 8 a 14 e se resultar em morte de 12 a 30 anos de prisão. Ou seja, aqui no Brasil a pena já nasce em seis anos. O mínimo que a pessoa fique engaiolada são seis anos mais tempo do que a condenação na Espanha. As pessoas comentando aqui, a Carolina Pinas já arrumei tanta briga por conta desse goleiro, o Milo Ferreira, o silêncio dos jogadores é ensurdecedor. Estão falando aqui que o Maluf foi para o judiciário da Espanha. A Samanta, é verdade, a Samanta Alves aqui no Brasil ele nem seria preso. O juiz Maluf. É, o juiz Maluf. E a... o Fabiano Souza lembrou o nome da ex-namorada do Bruno que foi assassinada por eles, quartejada Elisa Samúdio. Elisa. E aí tem gente tentando contratar o Bruno ainda como jogador de futebol. Passamos pelo tema do Daniel Alves e vamos falar sobre outro canalha, mas dessa vez um canalha que não tem nenhuma condenação até agora, o Jorginho Melo. Cuga, quais são as cores da bandeira de Santa Catarina? Você aí no chat sabe? Você sabe quais são as cores da bandeira de Santa Catarina? Eu sei porque eu cresci em Santa Catarina. Vamos mostrar a bandeira de Santa Catarina. Eu sei que você é de lá. Essa é a bandeira de Santa Catarina. Parece a bandeira da Áustria. Isso, tem um vermelhinho, um branco ali e um verdinho no meio, uma mistura de bandeira de Áustria e Brasil. Parece um frutilinho. Isso, parece um frutilinho. Muito bem, Guilherme. Suas comparações sempre com comida. E aí, o Jorginho Melo pintou a fachada do centro administrativo do governo de Sado. Olha como é que ficou. Essa era antes. Essa era antes. Era assim, ó. Olha como é que está agora. Sentiu falta de alguma cor aí na pintura nova, Guga? Pois é, tirou o vermelho. É muito louco, né? O Jorginho Melo considerou, porque os aliados dele, ele considera que tinha um excesso de vermelho na pintura do centro administrativo de Florianópolis. Mas a bandeira de Santa Catarina é vermelha em sua maioria. Aliás, a matéria da Dagmar Splauts, uma amiga muito querida lá de Santa Catarina. Um beijo para a Dagmar e para o pessoal do NS Total lá de Santa Catarina. Tirou o vermelho, Guilherme. É uma piada, cara, esse pessoal. Isso tudo é guerra cultural. Parece muito estúpido, é muito idiota uma notícia dessa, mas funciona para claque bolsonarista. Esse é mais um daqueles governadores que não é bem um bolsonarista raiz, mas que quer usar o bolsonarismo em favor dele, que quer ficar na sombra dos Jair Bolsonaro e que de vez em quando aparece com uma política ou com uma ação patética exatamente para acenar para esse eleitorado radical. Isso aí acaba dando certo. Essa mensagem é passada, sim, para esse eleitor bolsonarista que é estúpido a ponto de simpatizar com alguém simplesmente porque apaga a cor vermelha. É esse o nível de fanatismo dessa gente e é esse o público que ele, que o Zema e que o Tarcísio tentam acenar. São os três nomes que tentam herdar o que sobrou do bolsonarismo, já que o Bolsonaro está inelegível. Então eles ficam brigando ali para ver quem acena mais para essa claque estúpida, para esses eleitores imbecis. E a gente está vendo o Jorginho em ação. Para não dizer que a gente só falou sobre coisa ruim, também registrando aqui que a Erika Hilton, a deputada federal do PSOL, se tornou líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados e foi indicada de maneira unânime e se tornou a primeira mulher trans a liderar uma bancada no Congresso. Então fica aí o registro de mais um feito histórico da deputada Erika Hilton. Grande. Grande. Ela, que é uma das duas mulheres trans, bateu a salva de palma aqui. Tem uma bancada, a gente não tinha nenhuma, pelo menos a gente tem hoje a Duda Salaberry e a Erika Hilton representando grupos minoritários muito discriminados no país, que sofrem muita intolerância. Então parabéns aí para a deputada Erika Hilton. Elas valem por 50, né, Deluca? Valem. Elas valem mais do que uma bancada inteira. Elas estão em todas as comissões, estão participando de tudo, muito ativas as duas, tanto a Erika quanto a Duda Salaberry, mas parabéns para a deputada Erika Hilton pelo novo posto agora na liderança do PSOL. E dito isso, terminamos a nossa macetada e vamos para o nosso próximo quadro. O melhor que você não viu, você pode participar sempre mandando sugestões. Guilherme, você está vendo o WhatsApp aqui nosso? Ou eu estou chamando de otário? Não, só o pessoal fica mandando um vídeo nada a ver. O que o Vitinho está falando junto com você? Você está com o seu então dá um gritinho aí, Guilherme. Vou comer você. Você pode mandar sugestões para a gente no nosso Zap Zap 11988992893 ou pode mandar para as minhas redes sociais, muita gente manda sugestão lá, agradecer a todo mundo, quem não está no meu Instagram vai me seguir lá naquela caceta, arroba Deluca William no Instagram ou arroba Deluca no Twitter. e o do Guga Noblar também pode mandar para o Guga, você não pode mandar no YouTube que ele é casado, arroba Guga Noblar em todas as redes sociais. Guga, uma notícia de esporte que não é de esporte mas é de violência e um vídeo na madrugada dessa quinta-feira a delegação do Fortaleza o ônibus foi atingido por, não sabe se é uma bomba ou uma pedra por enquanto, após o jogo contra o esporte no momento em que o time do Ceará deixava a Arena Pernambuco. seis pessoas da delegação do Fortaleza ficaram feridas, todas fora de risco, os times não se enfrentavam há dois anos e tem um histórico de rivalidade e agressão de jogadores. Vamos ver o vídeo que foi postado pelo Marcelo Paz que é o CEO da SAF do Fortaleza logo depois do ataque. Olha aqui, olha meu braço pedra não, foi bomba, foi uma bomba. Atingiram nossos jogadores. Olha o jogador sangrando. Inacreditável, meu velho. Deu longe dele. O que é um absurdo? Isso não cabe mais no futebol brasileiro, não cabe mais. Estamos todos revoltados. Vamos para o hotel e a gente vai chamar. Seis feridos, Guga. Cara, assim, eu amo futebol, vou em estádio sempre, eu não sou uma pessoa que quer criminalizar a torcida organizada, acho que tem torcidas e torcidas e comportamentos e comportamentos. Mas isso aí é inaceitável, né, cara? Para mim, a minha modesta opinião tem que banir o time da competição. Enquanto não banir o time, não rebaixar o time, não ter punição esportiva, essa contraria vai continuar acontecendo. É, infelizmente, se o time não pagar pelo que os torcedores fazem, esses torcedores seguirão fazendo isso. Uma forma de combater esse tipo de ação violenta que acontece no futebol é punindo, de fato, o clube. É complicado você saber quem jogou a bomba nesse caso, ter certeza, né, porque o time foi atingido que foi necessariamente a torcida rival tem que ter uma investigação, obviamente. É importante, claro, também, talvez o mais importante seja descobrir quem foi que fez isso, né, e colocar ele na cadeia, porque isso aí é prisão. E o time também, de alguma maneira, sofreu alguma punição para que os torcedores não se sintam mais incentivados a fazer isso, para que os próprios torcedores do clube cobrem os outros para que não prejudiquem o time com esse tipo de ação. Então, é um caminho a esse, sim. E é muito triste, né, a gente que gosta de futebol, eu também sou louco por futebol, e, infelizmente, não tenho mais muita motivação, empolgação para ir para estádio, porque é esse clima aí de ódio, né. Mostrar mais um vídeo, Guga, mais, mas, tipo, dessa vez, de qual você está falando? Estou falando, você não sabe o que eu vou chamar, Laura, não sabe o que eu vou chamar, de um resgate no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, uma enchente ontem, em Nova Iguaçu, estava arrastando carros lá na cidade, e aí, o Marcos Vinícius, estava dentro de um ônibus, saiu da porta de um ônibus e foi salvar uma mulher. Vamos ver o vídeo, o vídeo é impressionante, assim, é, é, olha só, ele está na porta do ônibus, em pé, e tem uma mulher e um bebê dentro do carro. Dois bebês. Dois bebês. De um ano cada. E aí, o cara tira a bolsa da mulher, e aí, não conseguiu salvar a bolsa da mulher, tira o bebê, tira o outro bebê também, tira a mulher de dentro do carro, e aí, segundos depois, o carro, mas, literalmente, a mulher sai do carro, o carro é arrastado, então, provavelmente, a mulher e os bebês iriam morrer nessa, nessa correntezas. Nem todo herói usa capa, e o Marcos Vinícius, herói, né, Guga? O cara herói demais, salvou três vidas aí, ontem no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Ainda bem que tinha esse rapaz perto do carro, o ônibus dele nem ia passar por essa rua, fazia um outro trajeto, por conta da chuva, tentou pegar um atalho, e acabou preso nessa rua, do lado do carro, que tinha essa família. Ele viu que dava pra chegar até o veículo, e não hesitou. Tinha muita gente ali em volta, tinha uma academia ali, tem uma academia ali em volta, em que as pessoas estavam alertando, tem criança, tem mãe no carro, todo mundo desesperado, assistindo de uma academia, não tinha como chegar da academia até o carro. E o carro indo embora, tirou e o carro foi embora. E ele, olha isso, é inacreditável essa cena, é cena de filme, no último segundo ele salva uma família, ele salva dois bebês de um ano, porque por acaso o ônibus parou ali, e tinha esse sujeito corajoso, que arriscou a própria vida, e durante esse momento em que ele salva essa família, a família dele está sendo prejudicada, porque na casa dele, acaba acontecendo um alagamento, a água invade a casa dele, ele perde vários aparelhos eletrônicos e domésticos, então ele perdeu vários bens, ele e a família dele, enquanto ele salvava essas vidas aí. É um cara que merece, obviamente, todo o aplauso e toda a ajuda que for possível dar, já tem gente querendo fazer vaquinha na internet, façam isso, ajudem a família desse rapaz, que como eu disse, a casa dele acabou também alagada. Todo mundo aqui batendo palmas para este herói, Marcos Vinícius, realmente que todo mundo ajude o cara a reconstruir a vida dele, porque ele salvou três vidas aí, na noite de ontem. E com isso, Guga, vamos agora falar sobre coisa boa, que é a iogurteira top term, e uma novidade que o ICL tem pra você, uma formação completa do Eduardo Moreira, o empreendedor mestre, a gente sabe que aqui no Brasil, a gente já mostrou aqui, né, Guga, um monte de guru, coach de economia, vendendo uns cursos para ganhar dinheiro em cima de trouxa, aqui no ICL, isso não acontece. O Edu, que ganhou o Prêmio Ibest, como melhor influenciador de economia e negócios do país, está lançando aqui com a gente uma formação em empreendedorismo e gestão de negócios muito melhor, muito mais barata e muito mais confiável do que muito MBA e mentoria que você vê por aí nas redes sociais. O Edu vai contar tudo o que ele sabe, tudo o que ele faz no dia a dia, como empresário, nas empresas que ele é sócio, que ele é gestor, como a QICL, por exemplo, sem enrolação, consciência e foco nos resultados. Então, se inscreva agora, mas não é nesse momento, roleicl.com.br para você se inscrever e atenção, toca a vinheta de urgente, não tem vinheta de urgente, acabei de inventar. Os 30... Tem? Cadê? Aí, ó. Urgente, bim, 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 bim. Os 30 primeiros que indicarem mais pessoas para o curso vão poder fazer a formação de graça, sem gastar um puto de seu bolso para fazer o webbinário aí do Eduardo Moreira. Você só precisa se inscrever, compartilhar o link da página de obrigado que você vai receber com seus amigos, com os grupos, com o rede social, com o WhatsApp, com o Waze, com quem você quiser. Se conseguiu, se você ficar entre os 30 primeiros que mais conseguiram alunos, você vai fazer o seu cursinho de graça. Não é de graça, sem gastar um real. Vamos ver o recado que o nosso Dudu Moreira tem aqui sobre o empreendedor mestre. Esse ano, algo que muitos diriam ser completamente improvável ou talvez até impossível, aconteceu. Eu ganhei o prêmio de maior influenciador de economia e negócios do Brasil. E isso me deu a certeza de seguir em frente com o projeto que eu tinha há muito tempo. Criar um curso de formação empreendedora. Mas uma coisa séria, com prática. Nada de coach de final de semana. Um curso que trouxesse os conceitos de vendas, marketing digital, contabilidade, finanças corporativas e tudo mais que alguém precisa para conseguir ser bem-sucedido numa área onde as chances estão muito pequenas. Para você participar de graça da aula inaugural desse curso, onde eu vou passar por todos os conceitos básicos, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Todo mundo tem que participar. Eu vou ensinar para vocês como hackear o capitalismo com as regras dele. Tá, e tem um comentário aqui que eu separei. A Margareth propagando até no rolê. O programa já curta, irmã, a gente precisa pagar os boletos, fia. Você acha que nós pagamos os boletos como com o vento? Tem que pagar os boletos. E você que está assistindo, mais de quase 6 mil pessoas vendo o programa? Com amor, igual o Tarcísio falou. É, vai pagar com amor. Tem que pagar os boletos, fia. A gente paga os boletos e vocês ajudam a gente a pagar os boletos. Se inscrevendo no nosso link, roleicl.com.br. Se inscrevam. O N2 está ganhando. Eu vi hoje. O N2 está ganhando. Vocês vão deixar? Vocês vão deixar o N2 vender mais que nós? A Gabriela que nem vem no ICL. Vem uma vez por semana está vendendo mais que nós. Vocês acham justo isso? Então se inscrevam aí. 6 mil pessoas, gente. Bora fazer a inscrição. roleicl.com.br. Se inscrevam para o Empreendedor Mestre porque é importante para a gente e é importante para você que vai fazer uma baita formação, um MBA completo de empreendedorismo sem as palhaçadinhas e as enrolações que você vê aí dos coachs de economia. E com isso, o Guga do Black vai fazer esse empreendedor mestre junto comigo. Ele tem curso que tem uma aula dele. É latim. Empreendedores. Nós vamos fazer. Eu e o Guga vamos fazer junto esse negócio. Nós vamos falar para vocês como é. E você se inscreva. E amanhã a gente está de volta aqui, Guguinha, na Graças a Deus, como diz o Chico Pinheiro, na nossa sexta-feira. Beijo para você. Beijo, galera. Até amanhã. É a partir de duas da tarde. Tem depoimento. Vamos ver se alguém vai rodar ou se alguém vai caguetar. E amanhã aqui no ICL, aqui no nosso rolê, as novidades sobre tudo o que rolou hoje nesta tarde. É nóis. Vamos mostrar isso toda semana agora. É uma putaria. Tchau, Guilherme. Tchau, Vitinho. Tchau, todo mundo. Tchau, equipe. Beijo. Até amanhã. Valeu, gente. Seguro até eu achar um encerramento. Vai, vai. Faz um encerramento. Tchau, gente. Tchau, lá. Eu fiz uma verdade dura para você. A sua empresa está morrendo. Pois é. A gente nunca quer acreditar nisso. Mas no Brasil, a cada minuto, quatro empresas fecham as portas. No mundo, depois de 20 anos, mais de 80% das empresas não conseguem resistir. O difícil é entender por que as empresas morrem e criar um conjunto de conhecimentos que faça com que a gente seja aquele que foge da estatística e que consegue ter sucesso no jogo tão difícil. Eu resolvi criar um programa de empreendedorismo e negócios que nunca houve no Brasil. O programa Empreendedor Mestre. Um programa que vai ensinar marketing, finanças corporativas, técnicas de liderança, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa saber para conseguir hackear o sistema e vencer nas regras dele. Para você poder participar da aula inaugural desse curso, onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos gratuitamente, é só você se inscrever no link que vai estar aqui no Saiba Mais. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Se inscreve agora, demora poucos segundos para se inscrever. E depois chame seus amigos e amigas para participar também. Conto com você lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho